...de Laudelino Sardar. Professor, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvinte. Eu também não li nos jornais essa matéria. É, eu recebi na minha caixa de e-mail e me chamou a atenção que este valor significativo não tem as obras relacionadas, né? Pra gente saber se estão atrasadas, se estão em dia, se são boas as obras, né? Enfim. Aqui em Florianópolis a gente tem que saber se as obras estão ou não em dia, né? Porque o que tem de obra parada por aí, eu vou lhe contar uma coisa, né? Vou falar em obras. A atuação da GAECO, esse grupo de atuação especial de combate à operação criminosa, lá em Camboriú, 14 pessoas presas e dois secretários da prefeitura desviaram milhões de reais e três obras já foram suspensas. que coisa, né? Aliás, o trabalho da GAECO tem que ser destacado, viu? E não é só aqui, não. Várias partes do Brasil esse grupo de operações especiais que foi criado pra justamente combater esse tipo de crime e tá dando resultado, gente. Eu acho até, Marcelo, que a atuação do GAECO serve de alerta pra esses homens públicos, né? Parem de usar recursos públicos, gente. Transforme o seu objetivo político em grandes realizações pra sociedade, não com os olhos nos cofres públicos. Temos que mudar essa cultura, né? O cara se projetar, se projetar, mas pelo que ele faz, não pelo que ele rouba, porra. Até o Maci Pereira tá dando na coluna de hoje, lembrando que, por exemplo, por que o Edson Andrino deixou de ser candidato? Ele disse, eu não tenho dinheiro pra gastar 3 milhões numa campanha. E quantos outros... Outro detalhe também que eu vi aqui, né? Por exemplo, quantos foram flagrados pela polícia rodoviária com dinheiro? Dinheiro, 150 mil reais. Agora, o Maci tá dando uma notícia aqui que eu não... não sei se foi... Eu não li, não sei se você leu, Marcelo, de que a... Ele falou, por exemplo, que o flagrante com os guardas da prefeitura de Florianópolis com 100 mil reais de propaganda de um deputado. Eu não lembro disso aí, lembras? Não. Não me lembro. Não me recolhe. É grave, né? É grave, né? E ainda diz aqui que... Isso tá no nosso império de hoje, né? 100 mil, propaganda do deputado tal no carro, o Juliano... Aí diz, o diretor do IPUF e o comandante da guarda tinham viajado a Porto Alegre e não se encontraram com dirigentes do COP, empresa contratada pra manter os radares de Florianópolis. Será que tem ligação isso com o outro? Faltou uma explicação aqui? Ou, obviamente, o Maci deve ter dado, eu não entendi bem, não tínhamos lido, mas eu não entendi bem essa parte aí. Mas é um, realmente é um escândalo absurdo esse negócio de usar dinheiro público pra essas coisas. Mas, mas o Marcelo, outra coisa, aliás, parabéns pelo teu programa, porque ontem, depois do terminado, eu recebi uns cinco telefonemas de pessoas indignadas com a situação da Ponte Ircílio Luz. Ah, pois então. E essas pessoas foram categóricas de dizer que quem defende a derrubada da Ponte tem que primeiro ser deportado da ilha ou de Florianópolis. E, aliás, a ilha já foi de esterro, lugar onde vive o desterrado, os que estiveram saindo de suas terras. Quem sabe, nós precisamos mudar o papel da ilha. Vamos desterrar os inconvenientes. É verdade. Acho que vamos precisar de muitas barcas, porque acho que a Ponte Colombo-Salles vai ser insuficiente pra deportar tanta gente, né? Que acham que tem que derrubar a ponte. Aliás, tá aí outra ideia, né, o Sardar, que nós não temos, são barcas, né? Barcas, Deveríamos ter todas essas opções, né? Transporte marítimo, balsas, barcas, né? E essas barcas pra deportar os inconvenientes, tem bastante, devia ter bastante, né? Aí teria que ser uma barca grande, né? Quase um navio, É, um barcão, né? Um barcão. É, mas acho que isso aí é apenas uma brincadeira, né? O que nós precisamos é viver, isto é, sentir essa democracia, a felicidade de morar numa cidade como a nossa. Eu acho até, Marcelo, vou levantar um assunto que não pode até gostar. Nós não precisamos de piuxa, bombacha pra sermos um Estado. O Gaúcho deram demonstração de unidade e não acredito que tenha sido só pela Revolução para a Roupilha, não. Eu acho que há uma política cultural decente, né? Que envolve o Gaúcho. Veja, por exemplo, que o atual secretário, se não estou equivocado, acho que ainda é o Assis Brasil, né? Autor de vários livros, tem vários livros, conheço, me lembro, um dos senhores do século, né? É um grande escritor. E ele não foi indicado por tendências partidárias, ele foi indicado porque é um baita profissional, um escritor, um cara de respeito no Rio Grande do Sul. Aqui, aqui, a Secretaria da Cultura, que é uma mistura num tripé com turismo e esporte, já teve sete secretários, como nós dissemos ontem, né? E agora, só que não adianta amargurar mais, obviamente, porque isso aí é uma situação extremamente reprovável e incontestável. Espero que o novo governo já comece com uma canetada, né? Extinguir a Secretaria de Turismo e Cultura e Esporte, que é uma vergonha, é uma vergonha. Só tem servido mesmo para ter um polímpico eleitoreiro. Tem que acabar com essa secretaria, criar, por exemplo, fundações, criar fundações em nível de secretaria, e pronto, né? Dê autonomia a essas secretarias, essas fundações, em conselhos. Os dirigentes das fundações nomear, indicados, eleitos pelo conselho. Agora, que esse conselho não tenha de 15, 15 membros e 7 do governo. Não, o governo tem que ter um representante e o conselho bem democrático instituir a política cultural, a política de esporte, a política de turismo e seus dirigentes sendo eleitos por esse conselho. Acaba essa interferência eleitoreira que é extremamente nociva. Basta mostrar o cenário que hoje nós encontramos em nível de turismo. no estado desprivilegiado, nós temos uma política bífia de turismo. Isso é uma vergonha. Basta dizer, né, Sardar, que o secretário que andou pela pasta há muito tempo, talvez o que tenha mais ficado na pasta no governo passado, não foi candidato à reeleição por absoluta falta de confiança no seu eleitorado. Não, não, acho que ele foi proibido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ah, pois é. Não, mas ele desistiu antes de esperar, não esperou o resultado, viu? Perfeito. Esse é um exemplo, Marcelo. Esse é um exemplo de como estão essas três pastas importantíssimas. A cultura que é zero. O esporte que poderia trabalhar o fomento da cidadania nas escolas, tudo isso aí, está zero. E o turismo, nós estamos engatinhando. Eu vou ver, agora recebi no Facebook imagens do prédio antigo da Secretaria de Educação de São Paulo que foi restaurado. Belíssimo, é uma atração turística aquele prédio lá de São Paulo. E aqui, esse prédio da Câmara Municipal está há quanto tempo jogado? Entregue as baratas. Agora que foi feita uma licitação, foi feita uma licitação, uma vez se sai da destruição. Quantas licitações, quantos ensaios já foram feitos ali? É absurdo. E não sai, não sai. É de uma irresponsabilidade. Eles chegam a trocar o tapume. É. E o problema é que eles sempre alegam falta de dinheiro. Quem falta de dinheiro? Nós temos um ministério aí com recursos para esse tipo de trabalho. Bom, você disse ontem aqui, o Estado está devolvendo dinheiro todo ano. 1 milhão e 800 mil devolviu o ano passado porque não tinha projeto para cultura. Que Estado é esse de bagunça? Quem sabe agora, obviamente, que tem dinheiro para promover festinhas, eventos, shows musicais, que ainda dão lucro para empresas privadas. Isso é um assunto que nós devíamos até discutir amanhã, Marcelo. Esse negócio de fundo de cultura para promover festinhas, promover shows musicais em que as pessoas, além de ganhar dinheiro público, ganham dinheiro com vendas de ingressos. Isso é um crime, é um absurdo, tem que ser banido. Enquanto isso, a bernunça na garagem, né? A bernunça na garagem. Eu acho que tem que acabar com esses fundos. Por que o governo tem que ter um fundo, privilegiar empresas que descontam o que investem no imposto de renda e ainda só promove o que ela quer? É só patrocínio que vende marketing para a empresa? Isso é um absurdo. É isso que nós temos que realmente combater. É, é verdade. Se pelo menos as empresas ganhassem dinheiro, mas sob a batuta da nossa cultura... Da nossa cultura. Mas não, né? Trazem esses belos... Essas coisas horrorosas daí. Eu fui recentemente um show musical que da... Vou dizer da... Não esquece daquela cantora. Outra... Me deu um branco agora a cantora. Mas não me interessa a cantora. Fui ao show. Custava o ingresso 150 reais. Mas chegou uma pessoa do meu lado, um nímico, eu não conhecia, mas chegou a ela e falou que você vai e quer assistir o show? Da Simone. Da Simone. Simone. Assim que quero. Bom, vim aqui para isso. Então pega o ingresso porque isso aí está sendo patrocinado pela Lei Rouanet. Eu disse, mas como é que estão vendendo? Quem não consegue, tem que comprar. Então, espera aí. O imposto, o nosso imposto, paga o show da Simone, que é um belo show, por sinal. Mas também ela... O show, a empresa está cobrando o ingresso. Ah, porque é o Bradesco que está patrocinando. Não tem problema, o Bradesco vai patrocinando, importantíssimo até. Parabéns. Parabéns agora, para aí. Então, dá de graça o show. Então, são essas coisas que precisam ser corrigidas nesse Brasil. O Brasil ainda caminhando na parte cultural. É, um exemplo de show comercial que dá dinheiro, dá retorno, é um negócio, é o show da Simone, por exemplo. Este show hoje que vai ter aqui na capital, aliás, uma bela de uma atração, vamos ter hoje o Calbi Peixoto com a Ângela Maria. Que maravilha. É, hoje é onde? Hoje é ali no SIC, né? Ah, vai ser hoje, A Ângela Maria vai estar aqui com o Calbi? É, eu acho que já estão na cidade, inclusive. Olha só que maravilha, rapaz. Este é um show que é comercial, paga-se um ingresso caro, mas vale a pena, porque são dois exemplares da Boa Voz e tal. Pena que eu dou aula hoje à noite. É um espetáculo. Agora, este show, por exemplo, não precisa de incentivo cultural, não precisa, não precisa. É isso que nós temos que diferenciar, gente. O nosso dinheiro público, ele é muito maltratado, ele é muito usurpado, é de uma facilidade com que se desvia. Essa lei, e lei existe para proibir isso, né? mas há um desrespeito e também não tem como controlar, Marcelo, porque é um país que o dinheiro é concentrado na mão do governo federal. Como fiscalizar o repasse de recursos para os municípios, para os municípios, porque a nossa saúde e a educação estão realmente à deriva. Aliás, exceto, Florianópolis está dando um exemplo na área de educação e saúde, com certos problemas, está dando. Porque o que está se passando hoje no Rio de Janeiro é um crime, né? A TV Record passou agora um desespero de uma médica sozinha no hospital com mais de 200 pacientes. Ela pegou o microfone, foi ao microfone e disse que tem que desabafar. Pode me punir, mas isso aqui é um crime que estão fazendo contra os cidadãos. Ela desabafou. A situação é gravíssima na saúde, né? É, não está fácil, não. Está fácil. A gente pega o avião, sai por aí e volta correndo, viu? Volta correndo, Marcelo. Nós estamos trabalhando para uma cidade muito mais humana, mas nós já avançamos muito, viu? Agora, isso também não pode ser argumento para ficar na paralisia, né? Temos que avançar, né? Eu acho que são pessoas certas. Eu volto a dizer e faço questão de citar os nomes. João Cândido da Silva, que morreu recentemente do coração, foi um grande exemplo da mudança na saúde em Florianópolis. E o outro, Rodolfo Pintaluz, na educação, ex-reitor da Federal, olha o exemplo que esse homem está dando e a transformação que ele causou na educação. Muda a perfeita, muda a partida, está lá fazendo o seu trabalho. Por que não acreditar nos talentos que podem mudar o serviço público no Brasil? tem que ser assim, é o técnico. Acabar com esses cargos comissionados. É verdade. Tá bom, professor. Voltamos amanhã com mais um pouco. Amanhã estaremos aí. Um bom dia para todos. Um abraço. Este, o professor Laudelino José Sardá, professor, escritor, jornalista, nosso articulista aqui da Guarujá, sempre presente nesta hora com boas reflexões. O professor Laudelino